Oração de São Jorge E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor das maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, assim seja com o poder de Deus, de Jesus, da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém.